Eu te amo Eu te amo Eu te amo Assim perdidamente Vejo nos olhos teus A luz dos meus Minha querida Eu te amo Eu te amo Ah, como te amo Assim imensamente E sempre te direi Que muito te amarei Por toda a minha vida Se distante estás O teu nome chamo Com ternura e amor Porque muito te amo Eu te amo Eu te amo Ah, como eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, como te amo Assim imensamente E sempre te amo E sempre te direi Que muito te amarei Por toda a minha vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas eu te amo 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 amor contém, sem te ensinar também, a sofrer e a chorar, mas será tempo perdido, esse teu ódio fingido, esse teu falso rancor, pois tu não podes querida, ser tão mal agradecida, a quem foi teu professor, pois tu não podes querida, ser tão mal agradecida, a quem foi teu professor. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem engana quem ama, só merece ser traído. Você chegou jurando um amor eterno, e hoje eu vivo neste inferno, graças a sua conduta, mas vai mudar o meu viver, você vai ver, nem que eu morra vou aforra, ó mulher eu vou pra luta, falei... Quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem engana quem ama, só merece ser traído. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem engana quem ama, só merece ser traído. Você chegou jurando um amor eterno, e hoje eu vivo neste inferno, graças a sua conduta, mas vai mudar o meu viver, você vai ver, nem que eu morra vou aforra, ó mulher eu vou pra luta, falei... Quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem engana quem ama, só merece ser traído. Bem feito! Quem com ferro fere, com ferro será ferido, quem engana quem ama, só merece ser traído. Quem com ferro será ferido, quem engana quem ama, só merece ser traído. Seja um allá ou solo eu vou estar, ya' Seja... É outro seu caminho, prefiro viver sozinho, com essa separação, as sombras já pesam a minha estrada, não distingo mais de nada. Nesse horizonte sem fim Você aumenta em escalas vazias Vaidades perdidas, instantes banais Mas pra você deixo agora a certeza de que Não irei revê-la jamais Você aumenta em escalas vazias Vaidades perdidas, instantes banais Mas pra você deixo agora a certeza de que Não irei revê-la jamais Saia é o impulso do meu peito É o único jeito de livrar-me da ilusão Siga é outro seu caminho Prefiro viver sozinho com essa separação As sombras já pesam a minha estrada Não distingo mais nada Nesse horizonte sem fim Você aumenta em escalas vazias Vaidades perdidas, instantes banais Mas pra você deixo agora a certeza de que Não irei revê-la jamais Você aumenta em escalas vazias Vaidades perdidas, instantes banais Mas pra você deixo agora a certeza de que Não irei revê-la jamais Eu sou campeão da batalha do amor Da batalha da vida Eu já sofri, já chorei Caí, mas me levantei E para ser vencedor Eu lutei É forte, é bravo Quem já foi escravo E hoje é um rei É um rei Quem governa a si mesmo Quem não vive a esmo E sabe vencer a dor É um rei Quem tem rainha bela E é escravo dela Mas de si mesmo é senhor Quem constrói um império de amor Com a força do seu ideal Quem se ergue da terra Pra vencer a guerra do bem Contra o mal Eu sou campeão da batalha do amor Da batalha da vida Eu já sofri, já chorei Caí, mas me levantei E para ser vencedor Eu lutei É forte, é bravo Quem já foi escravo E hoje é um rei É um rei Quem governa a si mesmo Quem não vive a esmo E sabe vencer a dor É um rei É um rei Quem tem rainha bela E é escravo dela Mas de si mesmo é senhor Quem constrói um império de amor Com a força do seu ideal Quem se ergue da terra Pra vencer a guerra do bem Contra o mal Com motivos Meu viver Você reprova Mas eu hei De lhe dar prova Da minha regeneração Quem sou eu Pra pensar em um matrimônio Se todo o meu patrimônio É a noite e o violão Meu passado Confesso Que não me ajuda Mas se o amor Tudo muda Você vai me transformar Por você Deixo a noite Pelo dia Digo adeus A boemia Violão Vai descansar Eu sei Que para ter O teu amor Barreiras Terei Que transpor Mas tomei A decisão Sei Que vou perder Muitos regalos E vou juntar Outros calos Aos calos Do violão Porém Se Deus ajuda A quem trabalha Se ele tarda Mas não falha Nesta batalha Serei Vencedor O herói O mundo inteiro Exalta e propala No covarde A história Não fala Vou lutar e vencer Pra merecer Seu amor O herói O mundo inteiro Exalta e propala No covarde A história Não fala Vou lutar e vencer Pra merecer Seu amor Não fala Pedra Vorem Seu amor Obrigado.